Ministro Luiz Roberto Barroso assume presidência do Supremo Tribunal Federal com aceno a militares e termina a noite cantando o clássico sertanejo. Por unanimidade, Tribunal Superior Eleitoral rejeita recurso de defesa e mantém ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Com 126 bilhões de reais em descontos, a segunda fase do programa desenrola, supera expectativas do governo federal. No futebol, Palmeiras segura a Boca Juniors e empata, sem gols, pela semifinal da Copa Libertadores da América. O Brasil News da Rede Brasil está começando. Na cerimônia de posse como presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso pregou a harmonia entre os poderes e fez aceno aos militares. O ministro Luiz Roberto Barroso foi empossado como novo presidente do Supremo Tribunal Federal nesta quinta-feira, com acenos a militares e minorias, e pregando a harmonia entre os poderes no momento de pressão do Legislativo sobre a Corte. Barroso afirmou que as Forças Armadas não sucumbiram ao gulpismo, rebateu a ideia de ativismo do judiciário, e defendeu uma pauta progressista, embora tenha rejeitado esse rótulo, dizendo que são causas da humanidade. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente Lula e dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, respectivamente, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Na abertura, Maria Bethânia cantou o hino nacional brasileiro. Em discurso de posse, Barroso afirmou que as instituições venceram no Brasil os momentos de sobressalto vividos pela democracia por aqui e em diferentes partes do mundo. E, neste momento, fez um aceno às Forças Armadas. Em todo o mundo, a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto, com ataques às instituições e perda de credibilidade. Por aqui, as instituições venceram, tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil, da imprensa e do Congresso Nacional. E justiça seja feita. Na hora decisiva, as Forças Armadas não sucumbiram ao golpismo. Depois da cerimônia, Barroso caiu no samba durante a noite de quinta-feira, ao lado do cantor Diogo Nogueira, em um jantar comemorativo. E a festa terminou com Barroso, cantando o hit sertanejo Evidências. O ministro assumiu a presidência do STF em substituição à Rosa Weber, que completará 75 anos. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o que mais chamou a atenção na posse do ministro Luiz Roberto Barroso, à frente do STF, foi a busca de cargos no governo. Vamos acompanhar. Os senhores viram, viralizou em todas as redes, nas primeiras páginas dos jornais, a fotografia do ministro da Justiça, do presidente do Tribunal de Contas e do advogado-geral da União, os três principais candidatos à associação de Weber, sorrindo, satisfeitos. A disputa está aí. O Dino quer ser ministro do Supremo, ministro da Justiça. O PT não quer. O PT chegou a dizer para o presidente Lula, vou tomar cuidado. O Dino é muito político. Em 26, ele pode ser candidato a presidente contra o senhor. É o fogo amigo do PT contra o Dino. Aí tem uma questão. Mas o que chamou a atenção, eu fiquei perplexo quando verifiquei, por volta do meio-dia, das duas horas, uma preocupação generalizada em Brasília para a sucessão do presidente da Câmara e do Senado. Eu estou preocupado com a Procuradoria-Geral da República. Eu estou preocupado com a sucessão da ministra Weber. E os negros estão preocupados com a sucessão do Pacheco e do Lira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que vai para a Índia, depois vai gozar o feriado de 12 de outubro, ele está preocupadíssimo. Talvez perca horas de sono. Preocupado que dia a dia, semana a semana, ele sente a perda de valor, a perda de poder. Ele sabe que está perdendo o poder. Ele está preocupado com o futuro. Depois, se ele entregar a presidente da Câmara este ano, ele quer ser ministro do presidente Lula. Mas ele não sabe para onde vai. É a primeira vez que Lira não tem um plano B. É isso aí. A magistrada Edilene Lobo fez sua estreia como primeira-ministra negra no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra substituta Edilene Lobo participou da primeira sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral ao substituir o ministro André Ramos Tavares. Ela tomou posse em agosto, mas só é convocada quando algum titular não pode comparecer. Em sua primeira sessão na Corte, a ministra destacou sua chegada no TSE e citou que a magistratura nacional é composta por só 5% de mulheres negras. Eu quero dizer que esse lugar onde estou não é só meu, não é só de uma pessoa. Este lugar e esta missão são, a um só tempo, resultado e ponto de partida de lutas históricas de grupos minorizados para vencer a herança estrutural de desigualdade de oportunidades que precisa ser superada em nossa nação. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou a relevância histórica do momento como fato inédito nas supremas cortes do país. É uma honra para todos nós, a eminente professora, jurista, que ao longo de toda a sua trajetória, com competência, inteligência, firmeza, exerceu a sua carreira jurídica, não só na justiça eleitoral, mas principalmente na justiça eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral teve votação unânime para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Os ministros rejeitaram os recursos da defesa. Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral votaram para rejeitar o recurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O caso foi julgado no plenário virtual, modalidade na qual os ministros apenas colocam os votos no sistema eletrônico e não a deliberação presencial. A análise terminou às 11h59 da noite de quarta-feira. O recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro não trata do mérito da ação e não tem poder de reverter a decisão da corte eleitoral. Os embargos de declaração só possibilitam que os advogados contestem alguma contradição ou omissão no julgamento. Só depois da análise do recurso é que a defesa pode contestar o mérito da decisão do TSE. No entanto, uma eventual contestação seria analisada neste momento pelos mesmos ministros que votaram pela ineligibilidade do ex-presidente. Bolsonaro foi condenado por cinco votos a dois. A Polícia Federal fez buscas contra o general da reserva Ridalto Fernandes. Ele é suspeito de organizar os ataques golpistas do 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre nesta sexta-feira um mandado de busca e apreensão contra o general da reserva Ridalto Lúcio Fernandes. Ele é investigado sob suspeita de ter atuado na idealização do ataque a sedes dos poderes em 8 de janeiro. É a 18ª fase da Operação Lesa Pátria. A decisão do Supremo Tribunal Federal ainda determinou o bloqueio de ativos e valores do general da reserva. Ridalto Fernandes participou da invasão aos poderes e, segundo a investigação, é possivelmente um dos idealizadores dos atos golpistas. Ele foi diretor de logística do Ministério da Saúde durante as gestões dos ministros Eduardo Pazuello e Marcelo Queiroga, do governo Jair Bolsonaro. Durante os ataques golpistas, Ridalto gravou vídeos e enviou para amigos e familiares. Em um deles, o general disse que estava arrepiado com o que estava acontecendo. Quer dizer que eu estou arrepiado aqui. O pessoal acabou de travar a batalha do gás lacrimogênio. Acreditem! A PM jogou gás lacrimogênio na multidão aqui durante meia hora e agora eles estão aqui na frente e o pessoal está aplaudindo a Polícia Militar. Está aplaudindo a Polícia Militar. Está aqui, olha. Aplaudindo porque a gente sabe que eles cumpriram ordem. Eles estavam aqui para defender patrimônio. A maioria deles aqui é bem intencionado. Tem que ser aplaudido, sim. Ridalto Fernandes chegou a general de brigada no Exército. Foi para a reserva após não ter sido promovido a terceira estrela. Ele foi ainda uma das 73 pessoas que visitaram o tenente-coronel Mauro Cid durante os primeiros dias em que esteve preso no batalhão de polícia do Exército em Brasília. E a seguir, segunda fase do programa Desenrola Brasil supera expectativas do governo federal. Presidente Lula passa por cirurgia em Brasília para corrigir a artrose no quadril. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.